Dois incêndios foram registrados com poucos dias de diferença em um complexo de apartamentos localizados no centro de Confresa nos últimos dias do ano de 2022. Algumas testemunhas na ocasião chegaram a dizer que o proprietário do local estaria sofrendo de problemas psicológicos e que ele teria ateado fogo no local. Ele nega e pediu para ser ouvido por nossa reportagem. Luiz Turbano Nascimento Neto é morador antigo de Confresa. Com 56 anos de idade, segundo ele, enfrenta no momento alguns problemas de saúde. Durante a entrevista, Luiz explica a origem do primeiro incêndio que começou em um dos apartamentos que aluga. A primeira vez foi do incêndio da menina lá? Não, eu não vi nada que quando eu vi, focou e o bobeiro entrou, quebrou as portas e me tirou lá dentro que eu tinha tomado medicamento e tomado remédio para dormir. E aí eu já estava morrendo, eu já estava caindo no chão, vomitando, com tanta fumaça, a fumaça manda de conta de tudo. Aí eles pularam ali o muro, ali a sorte que tinha uma escada do lado lá. Porque se demora dois minutos mais, eu não tinha escapado. Porque a porta aqui eu tinha botado de segurança, né? Porque já tinham quebrado a porta várias vezes. Aí eu peguei e fio essa área aqui, cobri tudo aqui, porque tinha negro pulando aqui. Agora, dessa última vez que pularam, entraram pelas cantinetes lá e pularam ali, pularam aquela escada ali e desceram ali, ó. Aí eu tinha deixado as portas abertas, tá entendendo? E ali deu problema. Carregaram o trem meu, carregaram um bocado de trem, e aí eu não pude fazer nada. Ainda segundo ele, na segunda vez, o incêndio começou no seu apartamento, mas de maneira acidental. A segunda vez, eu botei a comida, acendi uma velinha numa tampinha, daquelas que o Aliquigás dá ali, aquele pessoal da Aliquigás, que ele deu uma bacinha, né? Aí eu botei em cima da bacinha e fui comer. E aí quando terminei, eu saí aqui pra fora pra ver o trem dos meninos. Quando eu voltei pra trás, eu tinha pegado fogo. Não sei se foi a vela que pegou no plástico, porque as camas estavam todas emplascadinhas, né? Elas estavam delificadas, já que tinham queimado muitos lugares do plástico em cima, né? Do outro fogo. Mas eu não sei o que é que houve. Porque não sei se foi o pano velho que estava queimando em cima, porque ali é tudo tampado de pano. Você viu lá, né? Tudo tampado. Que o pessoal tamparam, pra não entrar coisa. Aí, aconteceu isso. Eu até falei pro coito bombeiro que eu assumi. Porque eu errei, porque não era pra ter tido cuidado. Mas cuidado um pouco. Mas não teve jeito. E eu delifiquei só o patrimônio que era meu. Porque se eu tivesse tido cuidado, eu não tinha perdido minhas camas. Hoje eu não estava dormindo no chão. Tá entendendo? Eu só quero deixar bem claro pra vocês. Eu não tenho problema de doença mental. Pode mandar qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra pra mim. O que eu estou é depressão da doença que eu estou sentindo. Tá entendendo? Que doença, seu Luiz? É câncer na boca do estômago. Eu estou com uma mancha grande, assim. E não tem jeito. Você vê aquele jogador de futebol, ontem morreu. Uma doença só. O câncer é uma doença só. Da minha família já morreu seis de câncer. Tá entendendo? E eu já venho tratando desde 1.997. E o senhor consome bebida alcoólica, seu Luiz? Não, eu já consumi. Mas hoje eu não consumo mais porque os médicos não deixam. Tá entendendo? Eu não consumo bebida alcoólica mais. Eu tomo remédio controlado. E o remédio controlado, você diz que... Tá entendendo? Se você tiver um medicamento controlado e tiver descontrolado igual eu estou, assim, de problema que deu uma depressão nele, eu posso te contar. Depois desse prejuízo aí. Porque o menino, ele não está ligando. Tomei e não sei como é que está a situação dele. Porque eu não tinha... Quando eu fiz o contrato com ele aqui, que nem o Hilário viu aqui, eu só posso procurar ele em mês de julho, do ano que vem. Porque aqui já está falando as causas aqui, ó. Qualquer coisa vai resolver no fórum de Porto Alegre do Norte. Ele é obrigado a reformar e me entregar. Tá certo, tudo bem, não foi ele, foi a esposa dele. Mas é um problema que ele não podia ter deixado a esposa sozinho. Porque quando uma esposa está daquele jeito ali, ele não pode deixar só. É uma complicação dele. Tá entendendo? Eu não tinha contato com eles, porque eles dali, dali pra lá, e eu sempre ficava em casa. Opa! Eu sempre ficava em casa, porque eu sinto muitas dores, e eu fico mais em casa deitado. Aí eu tomava, quando dava, quando apertava a dor, eu tinha que tomar aquele remédio e deitar, que eu não aguentava. Aí tomava o remédio pra dormir, pra ver se dormia. E aí apertou. De tudo foi jeito, apertou pra mim.